Música Mas a fita do Renato pela esquerda, 2x0 paulista, o cruzamento é pra área! Gol do paulista, Cassiano Bodini, número 7! O tigre do paulista casado, já meteu o Cassiano Bodini na frente, Marcelo Macedo vai, o Bodini cortou o pé esquerdo, bateu! Gol! Música Marcelo Bodini adiantou demais, Marcelo Macedo! Gol! Passamos e 15 neste primeiro tempo, Cassiano Bodini. O bobeiro entregou ali pro Flávio, pro Bodini, fez o cruzamento, a batida! Para! Lançou! Gol! Para a jogada, tenta trazer pro meio, passou bem pro Douglas Parker, Hudson, bola pro Cassiano Bodini, Marcelo Macedo, trouxe pro pé direito, bateu! Gol! Fala com o Diego Marangon, a passagem do Rodolfo Testoni, Cassiano Bodini. Faz bem o giro, sai de dois jogadores, vem carregando pelo meio, Cassiano Bodini, bateu pro gol, Rafael, olha a sobra, pro Marcelo Macedo, chegou por ali pra tirar! Do Prasta, fora da área, olha só, saiu jogando, complicou o lance, hein? Cassiano, partiu pra cima do Henrique, colocou de lado, invadiu a área, boa chance pro Paulista! E aí a pressão pra cima dele do Cassiano Bodini, Cassiano Bodini, sai do primeiro, tá bem, sai do Durval, partiu Bodini, pela direita, outra finta, puxa a bola, puxou pro pé, escana rios, sofre o gol, bola pra fora! Renato Ribeiro, aqui vem o Tales, mas o cruzamento, o desvio do Cassiano Bodini, na entrada da pequena área, você viu com perigo. Lançamento, a bola chegava pro Renato Ribeiro, corta o oeste de novo, Cassiano Bodini, Renato Ribeiro, passou o Tales, ele toca no meio pro Bodini, arrumou pro pé esquerdo, abatiu! No primeiro tempo, o campo pesado prejudicou ele, ó o Renato Ribeiro, cruzamento, olha, na casquinha do Cassiano, a bola explodiu, o travessão vai pra fora! Passou o Tales, bola no fundo pro Tales chegar cruzando, é o que ele faz, bola lá pro Cuesta, ajeitou pro meio, Renato Ribeiro arrumou, sobra no Bodini, na trave! Aí o Diego Marangon se vira do jeito que dá, bota essa bola pra frente, ele buscava o Marcelo Macedo, ela sobra com o Cassiano Bodini, Bodini, pé direito na bola, ele bateu pro gol! Chiquinho pro lançamento, pro Cassiano Bodini, tentou o chute, pegou a bola por baixo, ele só na marcação, faz o cruzamento, tocou por baixo, Cassiano Bodini desvia em cima da linha! Cassiano Bodini, Chiquinho, boa bola pra elevação pro Cassiano Bodini, invadiu o aero, cruzamento! Os torcedores acompanhando a partida fora do estádio, Cassiano Bodini, pro lançamento na praia do Chiquinho! Passou de bola do time do Paulista, bola na área, tenta o time do Renato Ribeiro, faz o passo pra direita, pro Cassiano, cruzamento pra quem vem de trás, chega o Marcelo Macedo! Jogada no Tales, Cassiano Bodini, a lã mineira, o lançamento é pro Marcelo Macedo, meteu a cabeça! Boa bola, Cassiano Bodini vai à linha de fundo, foi pra área, o Paulista chegando, toque pra trás e a furada do Marcelo Macedo! Cassiano Bodini, que passe, hein? Na medida, pro Bodini! Linda finta em cima do Jean, invadiu a grande área, tocou pra trás! Cassiano, Jael, ajeitou, Cassiano, tocou Wagner na batida direto! Rouba o Renato Ribeiro pro Paulista, manda lá pra frente, nem olhou pra bater na bola, jogou, tirou aqui da defesa, Cassiano Bodini, de passagem ganhou do Cortez! Vai escapando ali o Cassiano Bodini, Marcelo Macedo, pra batida do Chiquinho! Rodolfo Testoni bate a bola à frente, Renato Ribeiro ajeitou no peito, Cassiano dispara, meteu na frente pro Marcelo Macedo! Limpou a jogada, clareou, aqui na ponta, Hudson, voltou a jogada, chegou batendo, olha o toque! Bola do Cassiano Bodini, Renato Ribeiro, Cassiano Bodini, chega bem, ganha do Guilherme, o árbitro marca pênalti! Leitura correta, a exemplo do goleiro, mas um bom momento do 15. Olha o Cassiano Bodini, que bomba de pé direito com o perigo! Do Pena Polense e o Neymar, olha o Chiquinho, a batida de Neto, voltou a bola de novo, chegou pra dividir o Cassiano com o goleiro! Vai descendo o Cassiano pela esquerda, Giovani, tira Ricardinho, sobra do Leandro Carvalho, Cassiano ajeitou com o estilo, fez o giro e a batida, ela foi pra fora, linha de fundo! Para o Cassiano Bodini, boa bola enfiada, Cassiano Bodini acabou chegando! Apresentão para o Paulista, aí vem Thales, tocou, Cassiano Bodini na entrada da grande área, ajeitou, fuzilou! De perna direita, ela foi embora! Furou o gadã, olha o Bodini, chegou pé direito! Renato Ribeiro, levantou a cabeça, faz o cruzamento pro Cassiano, Rafael defina! Marcelo Macedo, levou pro pé esquerdo e a defesa do Fernando Leão, olha a sobra do Bodini! E lá vem o Paulista de novo, olha a bola pro Cassiano Bodini, a batida! Boa bola metida nas costas do Janilson pro Cassiano Bodini, tirou o cruzamento! Casado, boa bola pro Bodini nas costas do Itaqui, deixou o Rafael pra trás, Bodini no fundo, lindo! Lanchou a ganaça do Bodini! Virou aqui pro Cassiano, escorou de primeira, boa bola pro Bodini, devolução pro Cassiano, chega bem de novo o Paulista, Cassiano bateu direto! Sobra é do Renato Ribeiro, Cassiano Bodini, fez uma graça ali dentro da grande área, perdeu, recuperou, Renato Ribeiro levantou! Arena para o Eri, o Rogério Senne fez o seu centésimo gol, tem 109 na carreira! Olha o Cassiano Bodini ali, arrancando bem no ataque do Paulista, bola pra linha de fundo! Frequência Estouro! Saiu pro lado errado o Janilson, o Cassiano Bodini é esperto, tomou dele, e aí ele adiantou demais, o Luiz Eduardo brigou pela bola, o Bodini também, tocou no Marcelo Macedo, limpou, pé esquerdo, bateu! O Helder, forçou e roubou a bola o Cassiano Bodini pro Paulista, manobra, levou de novo, arrumou o Zizal, a bola curtinha demais pro Helder, facilitando a roubada aí do Cassiano Bodini pro Paulista! Aí Cassiano Bodini, jogou sete anos e meio na Europa, voltou em 2011 pro Paulista, sofreu falta! Renato Ribeiro, bola ruim aqui pro Cassiano Bodini, que conseguiu chegar a tempo e depois tomou a falta do Renato! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho